Muitos empresários perguntam, têm dúvidas, pensando que o meu consumo é pequeno, consumo pouco de energia elétrica, tem o potencial para o mercado livre? Existe hoje uma restrição, uma exigência mínima para a contratação de energia elétrica no mercado livre. O consumidor tem que ser atendido em alta tensão pela distribuidora e tem que ter uma demanda mínima contratada de 500 kW. Porém, atingidos esses dois requisitos, o consumidor pode sim comprar energia elétrica no mercado livre. E nós, Trade&Air, temos hoje uma solução muito interessante para o consumidor, que é a comercialização varejista. É uma forma muito descomplicada do consumidor migrar para o mercado livre com pequena burocracia, ou quase nenhuma burocracia, e poder usufruir dos benefícios do mercado livre. Entre em contato com a Trade&Air, com a nossa equipe comercial, que nós iremos avaliar a situação individual de cada unidade consumidora e poder apresentar para os senhores a melhor solução de mercado livre. Nós temos toda a condição de apresentar boas soluções, trazendo economia e segurança na contratação de energia elétrica. Obrigado. 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 Obrigado.